Salve, salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal antes de tudo eu pediria que vocês dessem seu like aqueles que não são inscritos, inscreva-se no canal, não custa nada, é de graça compartilhe o canal, ative aí o sininho das notificações para que vocês possam receber minhas lives, meus vídeos de imediato então vamos lá, pequena análise do jogo de ontem Palmeiras 3, Melgar 0, Allianz Parque, 19h15 da noite vamos primeiro fazer uma análise do jogo Palmeiras foi um time diferente no sentido tático das demais partidas embora essa equipe tenha feito apenas o segundo jogo com a troca só do Borja pelo Deverson os demais jogadores foram os jogadores que jogaram lá na Colômbia mas o time ainda tem muito a crescer, muito a se entrosar ainda eu vi ontem com o Gustavo Scarpa e o Ricardo Goulart como os destaques do jogo juntamente com o Meolo de Zaga da defesa também, que foi bem o Melgar não teve nenhuma chance de voo então vamos lá para a análise do jogo eu vi um primeiro tempo um pouco amarrado ainda embora o Palmeiras tivesse a maior posse de bola trocando passes inteligente ali no meio de campo, bastante movimentação até que chegou ao primeiro gol lá com uma cobrança de escanteio com desvio do Goulart e o Felipe Mello entrando no segundo pau para fazer o gol de cabeça foi mais um gol de bola aérea, bola alçada na área eu preferia ver mais gols de bola trabalhada de chute a gol, de tabelinhas mas tudo bem, um a zero se movimentou bem o Deverson deu bastante combate diferentemente do Borja, não sei se é por causa de preparo físico se é estilo do jogador eu vi uma qualidade técnica no Deverson melhor que a do Borja vamos lá para mim, eu só vou pontuar aqui de regular para ótimo, tá? porque não teve nenhum jogador, não foi ruim para mim essa análise, né? o Everton para mim foi bom aquilo que ele foi exigido, ele se ouve bem nas saídas de bola, de gol tempo de jogo, tempo de bola bom como é da sua característica, né? o Marcos Rocha para mim é um jogador regular tão pouco se lançou o ataque também eu acho que acredito que o Filipão tem que fazer com esse sistema de jogo que os laterais apoiem mais, faça aquela passagem na linha de fundo para poder receber a bola fazer cruzamento ainda está um pouco amarrado os laterais do Palmeiras estão muito presos à marcação do que se lançar o ataque então foi regular aí o Marcos Rocha Antônio Carlos foi bom firme na cobertura do Marcos Rocha bem também no jogo aéreo não comprometeu, não fez nenhuma falta perigosa ali perto da próxima da área foi bom para mim o Gustavo Gomes foi bem também na qualificação foi bom mesmo jeito do Antônio Carlos não comprometeu ele tem uma saída de bola inteligente também servindo ali os volantes sem problema ali com o Gustavo Gomes o Gomes o Vitor Luiz também meio tímido no apoio ao ataque mas firme na marcação ali pelo setor também não comprometeu foi regular Felipe Melo deu alguns vacilos ali fez aquela entrada por trás lá no jogador na minha opinião deveria ser expulso o juiz ali foi até que complacente com ele ele poderia ter comprometido todo um planejamento de jogo ali precisa tomar mais cuidado com esse tipo de entrada se fosse se esse jogo fosse fora com certeza ele seria expulso como o jogo foi em casa a pressão e tal o juiz foi até complacente ali no naquilo que ele naquele cartão que ele aplicou Bruno Henrique também mais uma vez eu não gostei o Felipe Melo regular Bruno Henrique também não gostei mas como não tem nota abaixo de regular eu vou pôr como regular também fez muita falta besta errou alguns passes fáceis de errar é muito horizontal passe dele não tem verticalidade no passe o Bruno Henrique ainda não está à altura ainda por enquanto esse ano de ser titular do Palmeiras se bem que outros que tem ali também eu também não confio que é o Moisés Moisés está ruim fisicamente tecnicamente Thiago Santos também não é não inspira confiança nesse aspecto é mais no centro de marcação então vou dar um regular aí para o Bruno Henrique agora o Goulart para mim foi foi bom é se movimentou bastante trocou alguns passes interessantes ali é também com fez fez bastante aquela movimentação para o lado direito trocando com o Scarpa é onde que eu pedia essa jogada é para sempre o Scarpa entrar para o meio ele cai para para a lateral para poder fazer aquela tabela 1-2 e também se ouve muito bem para mim foi foi um dos melhores da partida foi um pôr ótimo para o Goulart Gustavo Scarpa para mim ótimo também junto com o Goulart foi o destaque da partida para mim ele foi o craque da partida foi o Gustavo Scarpa é muito bem nos arremates ele chuta muito bem de 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 longa distância se movimentou bastante deu deu o passe para o para o Goulart fazer o segundo gol ali pelo lado direito onde realmente talvez se o o zagueiro não tivesse desviado aquela bola talvez não chegaria no Goulart mas está valendo faz parte do jogo ele bateu ele ia a bola e até que meia altura pegou na perna do zagueiro a bola subiu enganou a defesa o Goulart entrou por trás é um lindo cabeceiro o Goulart gol o que importa é o gol né mas isso aí o Davidson para mim muito esforçado correu bastante também perdeu dois gols cara a cara também um de perna esquerda e um de direita mas fez um bonito gol também não comprometeu ali foi melhor que o Borja pelo menos dos jogos que o Borja fez anteriormente também se movimentou bastante ali na área veio buscar o jogo ele só tem um defeito que ele se coloca muito em impedimento ele isso aí nessa parte ele tem que aprender com o Borja como é que se coloca dentro da área que o Borja tem essa virtude de de se colocar bem para não estar impedido mas no mais não não comprometeu também jogou com a cabecinha no lugar não fez nenhuma falta se bem que teve um lance ali que ele deu um sorrisinho meio irônico na linha de fundo talvez tenha sido para algum repórter que estava ali no fundo mas tudo bem ninguém percebeu eu percebi eu falei olha o Davis querendo aprontar de novo aí mas ele foi bem colocou a cabecinha no lugar vamos ver os demais jogos como esse foi o primeiro jogo dele vamos ver só vou confiar mesmo quando tiver feito o terceiro quarto jogo que ele não aprontar nenhuma aí sim eu posso afirmar isso aí o Dudu para mim ali foi o pior do ataque ali para mim Aldeverson regular apesar do gol regular errou alguns passes besta teve uma hora que ele fez um passe para o Gandula na lateral teve um outro lance ali que ele fez um passe para o Gandula ali na linha de fundo mas foi bem no jogo e é isso aí o Dudu para mim fraco vamos botar regular vai porque não tem nota mais baixa que isso também só foi esforçado também no primeiro tempo segundo tempo cansou não deu não deu mais aquele combate pelo lado do campo ali deixou o lateral apoiar ele ficou muito solto lá na direita na esquerda não acompanhava o lateral também tentou alguns sem sucesso não deu nenhuma assistência ontem no jogo para mim ele foi o Dudu foi regular aliás o Dudu esse ano também juntamente com o Bruno Henrique são as peças importantes do Palmeiras que a gente espera um pouquinho mais não está correspondendo até agora não sei o que está acontecendo mas assim mesmo o Dudu ainda deu aquela flutuada veio para o meio de campo tentando buscar jogo foi para a direita foi só esforçado só pela categoria do Dudu a gente esperava um pouco mais dele beleza é isso aí Filipão também regular fez aquelas alterações uma para dar moral para o Borja faltando 5 minutos o bom do Filipão é isso é que ele não põe ninguém para baixo ele sempre dá moral para os jogadores não deixa que o jogador desanime que se fosse qualquer outro jogador ali também o Borja estaria desanimado ali respeita muito o Deverson Borja já visto quando o Deverson faz gol e vice-versa os dois se abraçam ali na lateral do campo ali então é isso aí o futebol é a união dos jogadores tem que respeitar aquele que está melhor aquele que não está tem que ficar no banco acabar aceitando quanto a isso eu não vejo nenhum problema no Palmeiras nesse sentido é isso aí Tiago as alterações também que foi feita sem nota foram basicamente tudo no final do jogo Felipe Melo só saiu porque já tinha o cartão amarelo também colocou Tiago Santos não acrescentou muita coisa na marcação também fez um ou dois desarmes ali mas fez muita falta também no jogo o Iorra também não jogou nada também também foi praticamente no final do jogo que ele entrou então um pouco acrescentou beleza foi isso que eu vi da partida foi isso que eu vi dos jogadores assim o segundo tempo o Palmeiras veio com uma postura diferente se soltou mais mesmo porque o Melgar teve que se abrir no jogo aí o Palmeiras conseguiu trocar mais passes ali com rapidez no meio de campo mas também o cansaço prejudicou um pouco no final porque era para ser um jogo de pelo menos uns quatro ou cinco gols ali mas tá bom três a zero não vamos exigir muito mesmo porque esse time do Peru também não é bobinho tá embora ele esteja na penúltima colocação lá do campeonato peruano mas são só três rodadas ele fez três jogos dois empates uma derrota mas foi campeão do ano passado no Peru quer dizer não tem time bobo na Libertadores tá foi isso que eu vi do adversário também do jogo arbitragem também não comprometeu até nos beneficiou com aquela não expulsão do Felipe Melo no mais não comprometeu as bandeiras também foram bem no posicionamento ali de impedimento dos jogadores sempre o maior problema é isso aí que eu vi da partida gente é continue dando seus likes aí para que chega mais pessoas no canal quero ver se em breve já estou com mil inscritos aí compartilhe o canal inscreva-se no canal por favor inscreva-se no canal para a gente tentar chegar a mil aí o mais rápido possível de inscritos ok e é isso aí gente então fique com Deus aí um forte abraço a todos aí fique com Deus um beijão para todos fui